E você, já ouviu falar em massa de torta salgada com apenas dois ingredientes? Bora comigo que eu vou te ensinar hoje. Oi, oi pessoal! Hoje é receitinha, uma torta salgada deliciosa. Pra falar a verdade, eu não sei se é torta ou é empadão, gente. Já conta aqui embaixo pra mim o que você acha que é, por quê? Porque aparentemente, assim, olhando, parece um empadão. Só que a massa, ela não fica aquela desmanchando, sabe? Aquela famosa massa podre, que desmancha na boca. Ela fica uma massa um pouco mais consistente, fica uma delícia. E uma massa muito, mas muito prática, apenas dois ingredientes. Vamos lá aprender, porque é vapt-vapt essa receita. Você vai pegar uma tigela e vai acrescentar duas xícaras e meia de farinha de trigo. E junto vai acrescentar meio pote daqueles de 500 gramas, sabe, gente? Ou seja, 250 gramas de maionese. E é só isso mesmo, tá? A maionese pode ser a maionese que você mais gosta, que você tá acostumado a comprar, tá? E é só você misturar muito bem, que daqui a pouco vai ficar essa massa homogênea. E ó, tem que trabalhar com a mão, tá? Que não fica grudando ali na sua tigela. E se ainda continuar grudando muito na mão, é só você dar uma lavadinha na mão. E aí você já vai perceber que ela tá super macia e muito fácil de trabalhar. E ó, gente, pra fazer essa receitinha aqui, nada de sovar a massa, tá? Essa massa não pode ficar trabalhando com ela, porque a gente não quer ativar o glúten, tá bom? É só você misturou, uniu, já tá pronta. Agora é só você pegar o refratário que você já vai servir a sua torta, tá? Esse refratário que eu tô usando aqui é esse tradicional de vidro. Esse meu aqui tem 24,5 cm na borda, 20 cm no fundo e 5 cm de altura. A capacidade é de 1,6 litros. E eu falei essas medidas aqui, gente, é só pra você ter uma ideia mais ou menos do tamanho, né? Pra você não pegar nenhum muito menor que isso ou muito maior, tá bom? Agora a gente já vai abrir a nossa massa? Não, a gente precisa levar essa massa pra geladeira, porque se a gente abrir agora, gente, ela vai tá grudando muito na nossa bancada. Então ela vai tá bem macia, é só você colocar dentro de um saquinho, próprio alimentos, ou embalar no plástico filme mesmo e levar pra geladeira por 30 minutinhos. Depois desse tempo é só você enfarinhar bem a sua bancada, tá? E aí eu gosto de cortar mais ou menos uns 2 terços de massa, ou seja, um pouco mais do que metade dela pra gente forrar ao fundo. E aí você reserva, né? Mantenha ainda dentro ali do saquinho. O outro restante que é pra gente depois tampar a torta. Aí você vai abrir, né? Com um rolo de massa. Só pra vocês terem ideia, eu abri aqui com 3 mm, tá? Inclusive eu utilizei esse rolo de massa maravilhoso, que mede bem certinho, né? A altura, né? Ou seja, a espessura da nossa massa. E eu vou deixar o link aqui depois no box de informações. Quando você conseguir abrir a sua massa maior do que o seu refratário, né? Porque precisa subir ali nas laterais, aí sim já vai tá bom. Aí você pega o seu refratário e aí você vira a massa ali dentro. Ai, Natália, quebrou. Tá faltando um pedacinho na ponta. Não tem problema. Você pode tirar, né? Um pouco as rebarbas, né? Da onde ficou com muita massa. Mas, ó, gente, não cortem a massa muito certinha, né? Muito ali em volta realmente da sua forma, porque de vez em quando pode ser que a massa encolhe um pouquinho, né? Ela pode encolher. Então, se isso acontecer, ainda tem um restinho de massa. Aí o que você faz? Cortou esse pedacinho, naquele outro ali onde tá faltando massa, você vai colar, vai dar uma apertadinha e tá tudo certo. É muito fácil trabalhar com essa massa aqui. E agora é só você colocar o recheio de sua preferência. Esse recheio maravilhoso de frango eu já ensinei aqui no canal. E aqui no box de informações, gente, eu vou deixar esse recheio e vários outros recheios que eu já ensinei aqui no canal. Você pode fazer essa torta de bacalhau, de carne moída, de presunto e queijo, de palmito, sardinha, atum, um monte de opção. E eu já fiz essas receitas aqui no canal. E eu vou deixar aqui embaixo, beleza? E ó, uma coisa muito importante é você colocar o recheio já frio. Nunca coloque recheios quentes na massa, independente do que você for fazer, tá? Só se a receita, obviamente, pedir que o recheio seja quente. Aí você vai colocar todo o seu recheio, capricha bem. E aí pra abrir ali na parte de cima, vai fazer a mesma coisa, né? Pegou aquelas rebarbinhas de massa, né? Que sobrou ali da parte de baixo. Une com a massa que a gente tinha deixado reservado. Abre ali na sua bancada enfarinhada. E aí depois você coloca na parte de cima. E aí, gente, é muito simples fazer esse desenhozinho assim na lateral, sabe? É só você apertar bem, unir as duas massas. E o pouquinho que sobrou, né? Se sobrar muito, você tira também, né? Igual a gente fez anteriormente. Mas aí depois, aquele pouquinho, é só você jogar pra dentro e apertar com o dedinho. É só isso. Joga pra dentro e aperta. Joga pra dentro e aperta. E aí vai deixando assim na lateral e vai ficar lindíssimo. Agora você vai pegar uma gema pra deixar bem douradinha assim como ficou. E uma colher de chá de água. É só misturar muito bem. E aí você pincela por toda a sua torta. Pra sair o ar quente, né? De dentro da sua torta, é só você fazer um respiro. Eu fiz bem no centro ali, né? Uma cruz. E aquele pouquinho de massa que ainda a gente tirou ali da lateral, sabe? Eu ainda abri, gente. Peguei um cortatorzinho de estrela. Fiz algumas estrelinhas. E aí já coloquei na parte de cima. Aí pra ficar bonitão também, é só você pincelar mais um pouquinho ele de gema. E agora já pode levar no forno. Que tem que tá pré-aquecido antes, tá gente? A 200 graus. E aí você vai deixar a sua torta por aproximadamente uns 50 minutos. Mas ó, depois desse tempo, ela ainda tava branca na parte de cima. E eu liguei aí, que em casa, né? Eu tenho o grill. Eu liguei o grill por apenas 5 minutinhos. Ela já ficou bem douradinha. E olha que torta mais linda. E ó, gente. Eu já sei que vocês vão me perguntar. Natália, como que você tirou? Olha aqui. Eu nem lavei ainda a assadeira. Ela solta super facilmente. Depois, eu soltei um pouquinho assim as laterais, tá? Eu esperei ela esfriar. Não dá pra fazer isso com ela quente. Aí eu coloquei um prato em cima. Virei assim ela, né? No prato. Aí depois eu coloquei essa tábua em cima e desvirei. E aí ficou essa belezura que tá aqui na tela. Tudo de bom essa massa, viu gente? Vou deixar vocês agora com água na boca. Fica simplesmente divina, tá? E eu já sei que vai ter gente que vai me perguntar. Natália, você não colocou sal? Como a maionese já tem sal e depois você vai caprichar no recheio. Eu acho que não tem necessidade. Mas se você quiser, pode colocar uma pitadinha, tá bom? Um enorme beijo e até a próxima receita. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho